E seguindo as comemorações dos 150 anos da imigração, a Consul-Geral da Itália visitou o Grupo ND, contou pra gente as novidades do Escritório Consular Italiano, que vai ser no norte da ilha. Vamos ver. O Estado vai contar com o Escritório de Representação Consular Italiano, que vai funcionar no Sapiens Park, em Florianópolis. Em visita ao Grupo ND, a Consul-Geral da Itália, no Paraná e em Santa Catarina, disse que após autorização de abertura por parte do Itamaraty, agora restam algumas etapas burocráticas para que o escritório comece a funcionar. Nós estamos concluindo, fechando um processo muito longo. E será como uma longa-manus do Consulado de Curitiba e eu espero que vamos fazer um trabalho importante. O presidente do Grupo ND, Marcelo Correa Petrelli, apresentou a Consul detalhes sobre a relação histórica e cultural de Santa Catarina com o povo italiano. Para ela, um motivo que marca ainda mais a importância de estreitar laços com o Estado. Minha primeira viagem aqui foi em Nova Veneça, Criciúma, Joinville e Florianópolis. Porque foi uma missão para mim de encontrar a gente aqui, os italianos, os descendentes. Grande notícia, né?